Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Capas e está no mar, mais um Cerebral Life. Então já sabe, aperta o botão gostei e vamos começar na ação T-Brizy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cerebral comemorando 4h20 com os amigos na primeira festa anual da Stone Ball no dia 20 de abril de 2021. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! O Cris é muito bombou, né? Ele simplesmente é demais. No vídeo do Filho Equilibral compartilhado por sua mãe, a Mika, no Instagram. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, você gostou do vídeo? Deixe sua resposta no comentário abaixo Assista outros vídeos para ajudar o crescimento do canal Vamos no assunto Breezy Se você gostou do vídeo, já sabe Aperta o botão em gostei e compartilhe nas redes sociais Apenas é grátis, não vai te custar nada na nada Você não é inscrito? Tá esperando o que? Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crisbrau O melhor conteúdo do seu lendário Crisbrau é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui na Assunt Breezy E aí 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 Você é filho de um grande rei Não deixe que roube tua alegria Deus te ilumine Você é filho de um grande rei Não deixe que roube tua alegria Deus te ilumine E aí E aí E aí E aí Obrigado.